Música Aqui estamos para mais um episódio do nosso programa N2, mais do que uma estrada. Temos vindo a descobrir lugares magníficos, verdadeiros achados do nosso património paisagístico e cultural. Esta estrada não tem apenas unido cidades e aldeias, mas criado laços entre diversas tradições, cimentando o que veio a ser o nosso Portugal. Hoje, depois de percorrer alguns quilómetros e de apreciarmos umas belas paisagens, chegamos a Pedrógão Grande. Neste município, o presidente António José Ferreira Lopes foi o nosso anfitrião. E fazendo a N2, aqui ao quilómetro 224, atravessam Pedrógão Grande, passam por Pedrógão Grande. Visitem-nos, visitem as nossas ofertas culturais, a nossa Igreja Matriz, Monumento Nacional, o Plourinho. Vejam a ponte, visitem a ponte Filipina, as nossas praias fluviais. E saboreiem os nossos tiscos, digamos assim, o bucho recheado, o cabrito, a sopa de peixe, os pratos à base de peixe do rio, nomeadamente o axigã, a carpa e a truta. Terminam com o doce, o pudim de pão e Pedrógão Grande espera por vocês. Sejam bem-vindos, visitem-nos. Seguimos assim para a famosa e antiga ponte Filipina do Cabril, erguida sobre o rio Zezer. Continuamos até à extensa barragem do Cabril, que tão bem define este território, para depois visitar a praia fluvial do Mosteiro e terminar no mirador de Nossa Senhora da Confiança, com umas vistas de perder a respiração, onde o Zezer serpenteia soberano, criando uma paisagem mística e fascinante. A Arte Sacra, em Pedrógão Grande, é bem representada com várias igrejas, entre as quais está a Igreja da Misericórdia e o seu museu, onde encontramos peças muito belas e valiosas. E para os mais curiosos, aqui poderão ver uma exposição fotográfica peculiar, chamada N2NU, assinada pelo fotógrafo Eddie D. Stafford. Um olhar diferente, em que estrada e corpos formam um binómio que homenageia aos dois. A viagem continua para Sertã, uma bela vila situada na província da Beira Baixa. Cidade bem conhecida durante o Império Romano, provavelmente com o nome de Sertago. Reza a lenda que, nas lutas da conquista da Lusitânia, houve um ataque romano ao castelo e uma mulher chamada Celinda, ao saber que o inimigo estava a subir as muralhas, usou uma enorme frigideira quadrada, chamada exatamente Sertã, ou Sertage, cheia de azeite a ferver. Ao lançar o azeite sobre os invasores, estes foram obrigados a recuar. E foi assim que o lugar ganhou o seu nome atual, Sertã. Destacamos o edifício da Câmara Municipal, obra do arquiteto Cassiano Branco, um dos mais famosos do país e um belo exemplo de Art Deco. Seguimos para o Jardim da Cidade, situado no centro da vila, onde podemos cruzar uma ponte histórica chamada Ponte da Carvalha e apreciar uma nora antiga completamente reestruturada. Precisando de descanso, escolhemos um hotel de charme fantástico, o hotel Vale Manso, construído numa encosta sobre o rio Zezer, numa aldeia bem próxima da N2, a Aldeia do Mato. Uma vista deslumbrante, uma piscina de água salgada e os seus ambientes encantadores fizeram a nossa estadia absolutamente inesquecível. Continuando em direção ao sul do país, paramos no concelho de Vila de Rei. Vila de Rei é uma vila pertencente ao distrito de Castelo Branco, província da Beira Baixa, atravessada pela Estrada Nacional 2. Também neste município, o presidente da Câmara, Ricardo Jorge Martins Aires, nos falou do seu novo roteiro turístico. Vila de Rei é o centro judésico de Portugal. Vila de Rei, estando no centro nacional número 2, consideramos ser o centro do mundo. E por isso, a N2, com o centro judésico de Portugal, poderíamos dizer que estamos no centro de Portugal. Aquilo que posso dizer é que Vila de Rei é uma vila em que tem grandes potencialidades em termos turísticas e culturais. O que posso dizer é que neste momento, neste mês de Agosto, lançámos o roteiro dos miradores. Espero que as pessoas venham verificar esse roteiro, porque são imagens que vão ficar para a sua vida. Por isso, temos de certeza absoluta um conselho que pode mostrar grandes potencialidades, em termos, mais uma vez, que vou a referir, mas é para ficarem mesmo, na vossa memória, turísticas com paisagens maravilhosas. Naturalmente que, depois de ficar a conhecer alguns dos maiores pontos de interesse, quisermos visitar todos os que pudermos. Começámos por conhecer a Cascata dos Poios. Nesta altura, o seu caudal é mais reduzido, mas a paisagem exuberante só por si, vale a pena visitar. Seguimos o conselho do Presidente e fomos ao Mirador Fernandairos, um dos mais impressionantes miradores de Portugal, com vista para a Praia Fluvial com o mesmo nome. A seguir, deslocámos-nos até ao primeiro marco geodésico de Portugal, uma estrutura com 9 metros de altura, situada no quilómetro 364, e aproveitando a proximidade, visitámos o Museu da Geodésia. Também a não perder o Penedo Furado, onde é possível desfrutar de uma praia fluvial natural e de um passeio de sonho nos seus passadiços, onde nem sequer falta uma cascata para podermos mergulhar e apreciar o fóssil com 480 milhões de anos. Este episódio acaba aqui, neste município. O que não acaba nunca é a vontade de continuar esta aventura e de percorrer cada vez mais quilómetros desta mítica Estrada Nacional 2. Marque aí na sua agenda, porque Cerdual e Abrantes são os nossos próximos destinos. Até lá!